Na terça-feira, dia 19, foi realizada a abertura oficial da Associação Umbandista do município de Coruatá, na tenda espírita de Umbanda São Jorge, localizada no bairro dos Americanos. Com o apoio da Secretaria de Direitos Humanos e Articulação Política, a associação tem como visão a promoção da cidadania, na busca por igualdade de direitos e respeito em relação às religiões de matrizes africanas. É para nós, filhos de santo, para os donos de terreiro, é um sonho que começou a se realizar. Estou me engatinhando, mas tem muito fé em Jesus que vai para frente. É preciso que as pessoas respeitem, que as pessoas abraçam e a causa, independente de gostarem ou não, de quererem ou não, mas é o respeito que prevalece no momento. Então, Coruatá está de parabéns, hoje está sendo fundada uma associação que vai lutar pelos direitos de todos os povos de matriz africana dentro do município. O secretário municipal de Direitos Humanos e Articulação Política, Carlos Machado, participou da organização do evento e contou com a presença do vice-prefeito, Juscelino da Fazendinha, e do coordenador de políticas públicas de matrizes africanas do estado, pai Paulo de Aruanda. Hoje aqui é um momento ímpar na história de Coruatá, e também na história dos povos de matriz africana, nas religiões de terreiro do estado do Maranhão. Nós estamos criando aqui hoje mais uma entidade representativa, neste caso a entidade representativa dos povos de matriz africana, do povo de terreiro de Coruatá. Quando se fala da diversidade religiosa, se busca ver todas as religiões, católicas, evangélicas, e este ato aqui está organizando o setor das religiões de matriz africana, os terreiros e tendas. Então nós estamos tendo aqui uma cerimônia hoje de oficialização da associação de Coruatá, dos povos de matriz africana, das religiões de matriz africana, de terreiros e tendas. Nós estamos aqui muito felizes representando o governo municipal, porque nós somos o governo da liberdade, o governo que sempre trabalhou em defesa de todos os povos. Então aqui não é diferente. Estamos querendo dar a maior cobertura, assistência a esses povos, para que eles possam continuar a sua luta, as suas religiões.